Atuar como perito, apenas engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Mas o tecnólogo ou técnico de segurança pode sim atuar como assistente técnico. Se uma empresa é obrigada a contratar um técnico de segurança de acordo com a NR4, esse técnico não pode ser o tecnólogo, infelizmente não pode ser a legislação, a gente que escolhe está na legislação, mas o tecnólogo tem uma gama de oportunidades para atuar. Isso não quer dizer que ele não pode atuar, que o curso dele não serve para nada. Ele não vai servir para cumprir com a obrigatoriedade da NR4, mas ele pode ser um cara que vai empreender na segurança do trabalho, na elaboração de programas, com palestras, com um assistente técnico. Bom, é o seguinte, muita gente tem preconceito com o tecnólogo. Não, porque o tecnólogo, galera, nada disso. A única coisa que o tecnólogo, me corrija se eu estiver errado, a única coisa que o tecnólogo não pode fazer é atuar dentro de uma empresa para atender a NR4. Mas ele pode fazer, na verdade, para PRA, qualquer pessoa que tenha conhecimento pode fazer, é o que a norma fala, né? Mas, enfim, ele só não pode atuar para atender a NR4. Sim, sim, o tecnólogo pode dar aula, pode ser professor com toda certeza. Na minha visão, o tecnólogo só não pode atender a NR4. Se a empresa necessita, obrigatoriamente, ter um técnico de segurança, tem que ser técnico desse segurança, não pode ser tecnólogo. Fora isso, ele pode fazer tudo. Ele tem conhecimento, ele tem expertise para isso. A grade curricular dele lá é bem completa, né?